Olá, meus queridos irmãos, buenos dias, boas tardes e boas noites. Bom dia, meus queridos irmãos, eu estou falando da rua Governador Luiz Cavalcante, que fica no centro da nossa linha cidade de Arapiraca, Alagoas. E eu resolvi fazer um pequeno vídeo para atualizar vocês. E nós estamos chegando agora na divisa entre o bosque, o bosque da nossa linha cidade de Arapiraca, Alagoas, que é este aqui. E daqui para lá vai ser o bosque. E por esse sentido agora onde nós estamos indo é a Praça Sesicunha da nossa linda cidade de Arapiraca, Alagoas. Meus queridos irmãos, hoje é a quinta-feira e a chuva, a chuva voltou. A chuva voltou e voltou com força. Para vocês verem, hoje é quinta, terça-feira choveu, segunda e terça-feira choveu bastante, choveu forte, alagou boa parte do nosso estado e até mesmo da nossa cidade. Na quarta-feira foi abafado, como eu mostrei no vídeo ontem, para aqueles que assistiram o vídeo de ontem, de quarta-feira. E hoje é a quinta-feira e voltou o inverno de novo. O Senhor está nos agraciando, o Senhor está nos agraciando com a chuva, não é meus queridos irmãos? Dá para perceber aí, ó, que o tempo está nublado. Nesse momento agora está chovendo, fazendo aproximadamente uns 20 graus. Está uma fresquinha boa, hoje está show de bola, hoje está show de bola, show de bola mesmo. Eu creio que o homem do campo, o homem da roça, deve estar feliz, porque uma benção dessa, só o Senhor que tem é condição de nos proporcionar. Ah, meus queridos irmãos, as imagens não estão boas não, porque está chuviscando e de vez em quando cai um pingo de chuva na câmera. Aí embaraça um pouquinho a imagem, mas dá para desenrolar aí na medida do possível. Porque no inverno é dificulto, né? Tudo dificulta. Para trabalhar no inverno, só os caras estiverem na roça. Aí na roça é uma, é uma benção de Deus. E aqui, meus queridos irmãos, onde nós estamos é a praça Céssico e Cunha da nossa linda cidade de Arapiraca Lagos. Eu não ia não, mas não consigo me controlar e vou fazer aqui primeiro um pequeno percurso para mostrar para vocês o quão bela é a praça Céssico e Cunha da nossa linda cidade de Arapiraca Lagos. Vão conferindo aí, meus queridos irmãos, se a praça Céssico e Cunha não é realmente linda ou se é o heraldão, o homem das informações, com exagero. Vão conferindo aí se a praça Céssico e Cunha é linda e se não é só motivos de elogios para a nossa administração, que cuida muito bem, muito bem da nossa linda cidade. Beleza? Meus queridos irmãos, vocês concordam com o heraldão? O heraldão está falando alguma abobrinha ou não? Se vocês concordarem ou não, deixem aí nos comentários para nós interagirmos. Vamos agora esperar o sinal fechar ali, meus queridos irmãos, que está aberto para os carros, para os veículos. Vamos ter um pouquinho de paciência agora para atravessar, né? Repetidamente, o trânsito não é brincadeira. Ali já tem uma senhora aguardando também para esperar a vez de passar. O sinal fechou e agora é a vez dos pedestres. Um pouquinho de precaução. Não faz mal a ninguém. Não é isto, meus queridos irmãos. E vamos agora voltar à nossa caminhada em sentido à rua 15 de novembro. E vamos terminar a nossa caminhada na praça Manuel André da nossa cidade de Arapiraca, Alagoas. Beleza, meus queridos irmãos. Está dando para perceber como é que o tempo está nublado. Está chovendo nesse momento, chuviscando. Mas é só benção, não é como não adorar o nome do nosso Deus, porque só ele tem esse poder de fazer chover e trazer abundância, no modo geral, para nós. Muitas vezes o homem quer saber de tudo, quer saber do tempo. Quer saber mais do que o nosso Deus e não é por aí. Não é por aí, porque o nosso Deus quem sabe tudo. Ele faz tudo o que quer. Na hora que ele quer e aonde ele quer. Não é isso, meu parceiro Ângelo. Meu parceiro Ângelo que sempre está assistindo os nossos pequenos vídeos. Está sempre comentando, elogiando os vídeos do Heraldão. E o... Beleza, meu querido? Tamo junto, tamo junto. E... O Misael da Vila Bananeira também está sempre assistindo e dizendo também que está muito feliz porque o inverno não chegou. O inverno chegou e é só benção. E o mestre Aguínero que cria gado, criador forte de gado motácido do Ponto Heradão, disse também que está alegre porque agora ele vai diminuir na ração porque o pasto está verdinho agora ele agora vai diminuir na ração para produzir o leite e o leite, o leite agora vai ficar mais barato. É isso aí. Estão gostando, meus queridos irmãos. E os parceiros aí trabalham... Está de quanto amido, hein, Guerreiro? Tem de 15 e 20, meu grande. 15 e 20, mas é barato demais, né? Não é não, meu grande. Rapaz, aqui é show de... O amigão também trabalha no cartão, trabalha no Pix. E tudo no Pix. E é? É só vir e comprar, não é isso? É, com certeza. Beleza, bom trabalho para vocês aí. A alegria é grande no comércio da nossa linda cidade de Iarapiraca, Lagoas. Meus queridos irmãos, quando eu vejo o camelô, eu gosto de conversar com o camelô. Não é o momento. Eu não fui insistir no diálogo com ele ali, não. Porque o fundamento do vídeo é outro, né? É mostrar o inverno. É mostrar as bênçãos que o nosso Deus está a cara de ter nos proporcionado. Tem nos abençoado. Tem nos agraciado com as suas bênçãos. E o comércio, meus queridos irmãos, está bombando. O comércio está bombando. O inverno chegou, chegou com força. Então é só motivo de adorar o nosso Deus, né? Porque só ele é quem tem para nos proporcionar vitória. E o Dimas da Rua São Miguel disse que está concordando com as minhas palavras. Obrigado, Dimas, aí. Porque muitas vezes nós estamos mais cansadão do trabalho do dia a dia. E não temos inspirações para estar falando aqui, conversando, mostrando, interagindo com vocês. Mas, na medida do possível, nós vamos se saindo, né? Porque nós estamos limitados. Ninguém aqui é profissional. O que eu estou fazendo é só uma forma de mostrar a nossa cidade. para atualizar vocês, que são meus parceiros. E eu gosto muito disso, particularmente, que me distrai, né? É uma coisa que me faz bem. E eu, sempre que possível, estou aqui mostrando o centro da nossa cidade. E por onde quer que eu vou passando, eu vou mostrando quando dá. Porque agora no inverno, o inverno também, tem hora que complica, tem hora que engancha tudo. O trânsito vira um caos, como vocês sabem. E é por aí. E vão conferindo aí o movimento dessa quinta-feira, na Praça Manoel André, da nossa cidade de Arapiraca-Lagoas. Show de bola. Show de bola mesmo. Sem exagero nenhum. O inverno começou. Chovendo e o povo vem comprar. Vem comprar porque o comércio não para. Quem agradece mais são os comerciantes, né, meus queridos? São os comerciantes da nossa cidade. Aqui, que está girando. Eles investem para vender mesmo. E para dar assistência a nossa população de Arapiraca e região. Concordam comigo, meus queridos irmãos? Se vocês concordam, ajudem aí o Heraldão. Interajam aí com o Heraldão, deixando nos comentários. Se vocês quiserem ver algum lugar específico aqui nas mediações que... E quiserem que eu faça algum videozinho para mostrar para vocês. Eu farei com o maior prazer, se estiver dentro das minhas possibilidades. Beleza, meus queridos irmãos? E também, aqueles que quiserem... Vocês que estão assistindo os videos... Que quiserem, podem... Podem deixar o nome de vocês. O nome e o lugar onde vocês residem. Para que eu vá... Falando... E comentando... De onde vocês... São... Mostrando... O nome e o lugar de vocês. Falando e comentando. Que eu farei com o maior... Maior prazer. Dentro da... Da simplicidade, da humildade... Nós vamos desenrolando, vamos interagindo... Uns com os outros, né? Porque somos todos iguais... Iguais perante o nosso Papai de Céu. E... E é isso aí. É só benção, é só vitória. Meus queridos irmãos... É show de bola. Show de bola. Nosso... O nosso centro... É só... Elogios. Gostaram, meus queridos irmãos? Amanhã tem mais videos, viu? Amanhã tem mais videos. Vídeos com alegria todos os dias. Então é isso aí, meus queridos irmãos. Diogo, vou ficar por aqui. Agradecer a todos vocês... Mais uma vez, repetindo... Por estarem assistindo nossos pequenos videos. Vídeos todos os dias com alegria. Um forte abraço pra todos. Dá pra ver aí, meus queridos irmãos. Está chovendo no momento. É as bênçãos que o nosso Deus tem derramado sobre nossas vidas. Por isso devemos louvar... E... E agradecer o nome do nosso Deus. Porque só Ele é digno de toda a unha e toda a glória. A paz do Senhor Jesus pra todos, meus queridos irmãos. Fiquem todos com Deus. E... Tchau!